Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, picapes 4x4 à venda a partir de R$ 12.000. Eu fiz a seleção com Ford Pampa 4x4, Ford F1000 4x4, Ford F75 e Toyota Bandeirante. Cabine simples, com carroceria de lata e carroceria de madeira, com preço entre R$ 12.000 e R$ 114.900. Eu já peço que você assista o vídeo até o final. Também já peço que você deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você não perder nada aqui no canal. Eu vou deixar uma meta de 2.000 likes. Se esse vídeo chegar a 2.000 likes, eu faço mais um vídeo com picapes 4x4 à venda. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois o negócio fechado. Antes de você fechar o negócio, antes de você comprar qualquer carro usado, consulte o histórico do veículo. A primeira é uma Ford F75, ano 1975, cor bege. O carro está na cidade de Candiba, Bahia. Diz a descrição. Aqui não diz se esse carro está com o motor original e também não tem foto do motor, para identificar. 75, a Ford F75 ainda vem equipada com motor BF161, motor Willys, 6 cilindros, com 90 cavalos de potência. Bom, esse carro tem bastante coisa para fazer, mas até pelo preço não tinha como ser diferente. Tem que fazer funilaria, pintura. Mas esse carro está com os dois faróis intactos, parecendo novos. As lanternas dos piscas, lanternas dianteiras, precisam ser trocadas. Tem carroceria de lata, original, coisa muito rara. As lanternas traseiras, de um lado está inteira. E do outro, está faltando pisca, na parte da caçamba. O interior do carro está em bom estado para um carro 75, banco interiço, a forração do banco. Tem uma capa. Volante original, está faltando só a tampa. É comum nesses carros, faltar a tampa do volante. Está com as maçanetas internas. Manivela de subir e descer o vidro. Rodas originais. Pneus, não dá para ver como estão. Essa picape é 4x2. Motor a gasolina. Essa Ford F75 encontra-se em Candiba, Bahia. E o preço é R$ 12.000. A próxima Ford F75, ano 1975. Motor Ford 2300 UHC, original. Já fiz ele há uns 2 ou 3 anos atrás. Está zeradinho. Tração 4x2. 4 cilindros a gasolina. Aceito troca somente por moto do meu interesse, de valor igual ou menor que R$ 25.000. Contato apenas se tiver real interesse. Diz a descrição. Picape pintura sai blusa. Concação original, uma raridade. Pintura do carro, está boa. Tem capota marítima. Rodas mangers. Está com pneus radiais largos. Pneusada está minha vida. Faróis. Lanternas dos piscas dianteiros. Lanternas traseiras, tudo ok. Está com retrovisores de D20. Buzina marítima no teto. O interior do carro está em bom estado. Banco interiço com a forração muito boa. Volante com a tampa original. Forros e portas. Maçanetas internas, tudo ok. Tem um rádio de época. Picape muito bonito. Motor Ford 2300 UHC. Esse motor estreou em 75, mas no modelo 76. Então, provavelmente, essa picape seja 75, modelo 76. Motor 4 cilindros, 2.3 a gasolina. Motor bem moderno para a época. Com 91 cavalos de potência. Só para comparar, o motor BF161, 6 cilindros, que é um motor bem antigo da década de 40, gerava 90 cavalos de potência. Esse aqui é um 4 cilindros, 2.3. Tem um cavalo a mais de potência. Essa Ford F75 encontra-se em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 25 mil. A próxima Ford F75, ano 1977. Tração 4x4. Motor HC, 4 cilindros, 2.3. 4 marchas no assoalho. Motor retificado. Caixa, diferenciais. Freios e suspensão revisados. Pintura feita há 3 anos, mas com detalhes a serem feitos devido à exposição ao tempo. Diz a descrição. Picape tá bonita, picape vermelha. 77, tá equipada com motor original, motor Ford Georgia, 2.3, 4 cilindros. O HC, com 91 cavalos de potência. Motor a gasolina. Carro básico, com direção mecânica. Pintura do carro. Foi feita há 3 anos, segundo o vendedor. Pintura do carro tá boa. Rodas mangers. Pneus A da meia vida, tá com pneus radiais. Caçamba original. Capota marítima. Retrovisores originais, coisa rara de se encontrar num carro desse. Faróis do carro. Lanternas de piscas, tudo ok. O interior do carro tá em bom estado, os bancos não são originais, lógico. São bancos mais modernos, 3 lugares. Volante original, 2 raios. O volante tá com a tampa, forros de portas, maçanetas internas, tudo ok. Picape tá muito bonita. Essa Ford F75 encontra-se em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E o preço é 36 mil reais. Média de preço desse carro na OLX é 42 mil reais. A próxima Ford F75, ano 1970. Caixa de F1000, motor Falcon 3.6, kit Igniflex, freio a disco, servo freio, pedaleiras suspensas, direção do Santana, roda livre AVM, coroa e pião longo, engesa, dos diferenciais, eixo forjado com flutuantes, aceito troca por moto. Diz a descrição. Picape muito bonito, a pintura é muito boa. Esse azul é muito bonito. Tá com retrovisores originais, rodas mangers, pneus lameiros, pneus radiais largos, muito bons. Roda livre AVM. Ela já vai com capota, caçamba original, coisa rara, de encontrar numa F75, com as lanternas traseiras, os faróis do carro estão muito bons, lanternas de piscas, para-choques originais. Tá com o motor Falcon 3.6, motor Falcon, pra quem não sabe, é um motor que era usado na F1000, a gasolina, fabricado até 1995, a partir de 1995, a gasolina passou a vir com o motor 4.9, que é a F1000 Argentina. Esse motor 4.9, é um motor fabricado nos Estados Unidos. Esse motor Falcon 3.6, eu não sei se é fabricado nos Estados Unidos, ou se é fabricado no Brasil, mas eu sei que a F1000 usava esse motor 3.6, até 1995. Não tem nenhuma foto do interior, do carro, motor a gasolina, carro tem apenas som, direção mecânica. Essa Ford F75, encontra-se em Curitiba, Paraná, e o preço é 40 mil reais. A próxima Ford Pampa 1.6, 4x4, ano 1992. Pampa para trabalho, 1.6 CHT, 4x4, 1992. Alco original, mecânica boa. Diz a descrição. Pampa na cor vinho, a pintura do carro tá ruim, tem faixas laterais, rodas originais, pintadas de preto, pneusada tá meia vida, no interior do carro, banco interiço, a fação do banco não tá muito boa, tá bem sujo, foros de porta do carro também, tem que dar em geral, caçamba do carro, tem marcas de uso, carro tá precisando de uma pintura, e precisando fazer a tapeçaria. 168 mil quilômetros rodados, equipada com motor 1.6, a álcool, ela é básica, tem direção mecânica, não é hidráulica, não tem kit GNV, essa Ford Pampa encontra-se em Araraquara, São Paulo, e o preço é R$ 16.800,00. A próxima Ford Pampa 4x4L, ano 1988, venda ou troca, Pampa 4x4L, bem conservada, tração funcionando perfeitamente, pneus novos, diz a descrição, picape tá muito bonita, pintura muito boa, carro na corvinha, com faixas laterais, da Pampa 1.8S, tem capota marítima, rodas originais, pintada de preto, pneus muito bons, mas carro tem pequenos detalhes, mas a pintura não tá ruim, tem uns arranhões no capô, mas é coisa simples, tem a caçamba do carro, também tá em bom estado, a pintura interna da caçamba, tá boa, o interior do carro, tá em bom estado, banco forrado em couro, pelo que dá pra ver aqui, banco interiço, forração tá boa, forros de portas, também em couro, volante original, dois raios, é a versão de entrada L, 1.6, tração 4x4, com acionamento por alavanca, funcionando perfeitamente, segundo o vendedor, 200 mil quilômetros rodados, tem aqui, tem apenas som, a direção é mecânica, não é hidráulica, essa Ford Pampa, encontra-se, em Apiuma, Santa Catarina, e o preço é, 23.900 reais, a próxima Ford Pampa, 4x4, ano 1993, venda ou troca, Pampa 4x4, legalizada para 3 pessoas, bem conservada, pneus novos, tração funcionando perfeitamente, diz a descrição, pampa branca, pampa branca, pintura do carro, está razoável, tem detalhes, não está 100%, mas não está ruim também, rodas originais, roda livre AVM, pneus do carro, estão bons, carro está calçado de pneus, caçamba do carro, também está em bom estado, tem protetor de caçamba, o estepe também está em bom estado, não tem nenhuma foto do interior do carro, retrovisores originais da Pampa, o carro tem apenas som, direção mecânica, não é hidráulica, motor 1.6, a álcool, essa Ford Pampa, encontra-se, em Apiuma, Santa Catarina, e o preço é R$ 24.900,00, a próxima Ford F1000 4x4, ano 1994, motor MWM, mecânica em ótimas condições, direção hidráulica, assentos em tecido, 4 pneus em ótimo estado, muito acima da média, para mais informações, entre em contato, diz a descrição, picape azul, quilometragem aqui não tem, pintura está boa, está com piscas brancas, rodas já estilizadas, pneus muito bons, estribos laterais, capota marítima, já está com placa do Mercosul, o interior está em bom estado, façamos um banco de sabor, três lugares, fôs e portas, aqui não tem os equipamentos do carro, mas ela tem direção hidráulica, tem vidros elétricos também, ela não tem retrovisores elétricos, motor MWM 229, essa Ford F1 encontra-se em Maringá, no Paraná, e o preço é R$ 89.900,00, a próxima Ford F1 4x4, ano 1994, turbo diesel completa, revisada, tudo funcionando, ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, alarme, camionete recém revisada, motor novo, com apenas 3.000 km rodados, diferencial novo, tração 4x4 revisada, funcionando 100%, interior novo, ar-condicionado novo, turbina nova, caminhonete a toda prova, revisada inteira, mecânica 100%, vale a pena conferir, aceito trocas por veículos, imóveis, gado, parcelamento nos principais cartões de crédito, até 18x, com taxas abaixo de 1% ao mês, diz a descrição, picape na cor prata, está sem faixas laterais, aqui não tem a quilometragem desse carro, pintura está boa, aparentemente, rodas já estilizadas, originais, tem estribos laterais, tipo americano, pneus muito bons, pneus radiais, o interior está em ótimo estado, banco sem couro, 3 lugares, banco bipartido, foração dos bancos muito boa, volante original 2 raios, acionamento a tração 4x4, por botões, sistema original, motor MWM 229, turbinado, esse motor tem 122 cavalos de potência, carro muito completo, ela tem ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, alarme, só não tem vidros elétricos, tem som, picape muito bonita, essa Ford F1000, encontra-se em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o preço é R$ 104.900, a próxima Ford F1000, XLT 4x4, ano 1998, entre em contato para mais informações, tem aqui na descrição, picape branca, pintura muito boa, versão top de linha XLT, tem farol de milha LED, ela está com rodas de liga leve, tipo as rodas da Silverado, está com pneus BF, está calçada de pneus, eixos tributos laterais, tipo os eixos tributos laterais da F250, Santo Antônio, capota marítima, pintura do carro, pelo que dá para ver aqui nas imagens, está muito boa, tem gato traseiro, o interior está em ótimo estado, bancos em couro, três lugares, bancos individuais, com a forração dos bancos muito boa, volante original de dois raios, aqui não tem os equipamentos do carro, mas pode se tratar da versão XLT, mas deve ter retrovisores elétricos originais, não dá para ver aqui, dá para ver os comandos dos vidros, mas com certeza tem vidros, traves e retrovisores elétricos, ar-condicionado também, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, aqui não fala, quilometragem aqui tem 100, mas deve ter mais de 100 mil quilômetros rodados, essa Ford F1 encontra-se em Pato Branco, Paraná, e o preço é 114 mil e 900 reais, a próxima é a Toyota Bandeirante, ano 1988, em ótimo estado de conservação, direção hidráulica 4x4 e reduzida, mecânica tudo ok, diz a descrição, pica branca, chassi longo, pintura muito boa, carro está bom de pneus, carroceria do carro está em bom estado, cor da carroceria combina com as faixas laterais do carro, não tem nenhuma foto do interior do carro, motor Mercedes-Benz, o M314, direção hidráulica, essa Toyota Bandeirante encontra-se em Lópolis, Rio Grande do Sul, e o preço é 65 mil e 900 reais, a próxima é a Toyota Bandeirante, ano 1986, picape, cabine estendida, veículo exclusivo, 4x4, freadisco na dianteira, toda reformada, capota marítima, tapeçaria nova, elétrica revisada, jogo de rodas, documentação ok, acessórios, diz a descrição, picape é bem diferenciada mesmo, cabine estendida, tem muito mais espaço na cabine, pintura muito boa, tem snorkel, ela está com a frente da Toyota Bandeirante dos anos 90, roda de liga leve, está com pneus radiais largos, tabua de pneus, o carro é todo equipado, tem snorkel, estribos laterais, capota marítima, a direção é mecânica, o interior do carro está em ótimo estado, em três lugares, apesar dela ser cabine estendida, não tem um banquinho atrás, porém tem bastante espaço, dá para reclinar mais os bancos, e dá para carregar bastante coisa atrás também, está com um volante moderno, de três raios, picape está muito bonito, essa Toyota Bandeirante encontra-se em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, e o preço é R$ 85 mil, a próxima Toyota Bandeirante, ano 1998, veículo impecável, ótimo estado de conservação, toda restaurada, carroceria com açoalho e travessas novas, madeira roxinho, motor, embreagem e freios revisados, recentemente, motor Toyota 14B, câmbio de cinco marchas, traçada 4x4 e reduzida, direção hidráulica, aceite trocas, analise trocas do meu interesse, contatos pelo chat da OLX, dispense curiosos, as fotos são essas, diz a descrição, picape muito bonita, esse tom de azul é muito bonito, carroceria pintada na mesma cor, picape restaurada, com faixas laterais, picape está muito original, rodas originais, pneus diagonais, muito bons, carroceria em ótimo estado, o açoalho da carroceria é muito bom, carro por dentro também, está em ótimo estado, forração dos bancos, em curvin, muito boa, volante original, o carro está muito original, por dentro e por fora, tem direção hidráulica, som, motor Toyota 14B, motor original, essa Toyota Bandeirante, encontra-se em Canoinha, Santa Catarina, e o preço é 110 mil reais, para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição, e no primeiro comentário fixado, se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo, agora vou mandar um salve para os inscritos do canal, mandar um alô para o Afrânio Robert, Demirval Lobão Piauí, Severino Simplicio, Jaboatão dos Guararapes Pernambuco, Cícero Araújo Produção, Mirandiba Pernambuco, Erivaldo Venâncio da Silva, Sapezal Mato Grosso, Heraldo Santos Souza, Itaúva Rio de Janeiro, Hamilton Ferreira, Uberaba Minas Gerais, Diego Andrade, Tamboril Ceará, Antônio Ceará, Picos Piauí, Macicleiton Félix da Silva, que também tem uma D10 para vender, João Pessoa Paraíba, Antônio Vicente Castro, Jardinópolis São Paulo, Genésio Marcelino, Rio do Sul Santa Catarina, José Barbosa Cordeiro, O Zezinho de Anápolis Goiás, Joaquim Santos de Azevedo, Vitória da Conquista Bahia, Francisco Chagas, Boa Esperança Minas Gerais, e Ariandrade, Serra Espírito Santo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, se você gostou deixe seu like, se ainda não é inscrito no canal inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo, nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal, assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho